Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um sorvete de flocos muito cremoso, gente, com apenas 1, 2, 3 ingredientes. Essa receita fica sensacional, tamo aí numa temporada de fazer sorvete, né gente? Verãozão, calor aqui hoje, tá muito quente e nada melhor do que um sorvetinho caseiro aí pra você se deliciar, pra você aproveitar e comer muito. Então primeira coisa, se você já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E aproveita sim se inscrever e já ativar o sininho de notificações, que é pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? E agora chega de falação e partiu começar essa receita, roda a vinheta. Vamos lá, gente, que o primeiro passo aqui é a gente ralar o chocolate, tá? Ralar ele bem fininho, igual no sorvete de flocos mesmo. Vamos lá, gente. Ó, então raladinho assim, gente, ó que bonitinho que fica. Eu vou levar pra geladeira porque, como eu falei, tá muito quente aqui hoje e eu não quero que derreta, tá? Então vou deixar aqui na geladeira. E aí vamos bater agora a massa do sorvete. Aqui na tigela a gente vai colocar o creme de leite fresco, que são 500ml. Edu, não quero fazer com creme de leite fresco, não acho aqui na minha cidade ou então não quero comprar porque é muito caro. O que eu posso colocar no lugar do creme de leite fresco? Chantilly, gente, compra o chantilly daquele já adoçado de caixinha, sabe? Aquele um lá e usa a mesma quantidade que vai dar certo do mesmo jeito. Eu gosto de fazer com creme de leite fresco porque eu acho que fica mais gostoso, tá? Porque ele não tem açúcar e tem um sabor mais gostoso também. Eu acho que no resultado final fica melhor, mas você pode fazer com o que você quiser. Vamos bater aqui com a batedeira até ele ficar mais cremoso, até quase chegar em ponto de chantilly, tá bom? Quando ele ficar mais volumoso e mais fofinho. E aí quando ficar assim, mais cremosinho, ainda não consistente, tá? Você vai colocar uma caixa de leite condensado. De preferência, coloca o leite condensado gelado. Deixa ele na geladeira, tá? E aí na hora que você for usar, você já bota direto aqui. E aí vamos bater mais um pouco, mais uns 5 minutinhos, até ele ficar cremoso, tá? A consistência assim de um creme, bem cremoso. Olha aí como fica, gente. Bem cremosinho, tá vendo? Aí agora a gente vai pegar aqui o chocolate na geladinha. Vamos colocar aqui, ó. E aí você vai mexer só pra envolver aqui todo esse chocolate junto com o creme. E ó, tá pronto. Olha que coisa linda que fica, gente. Bem chocolatudo, tá? Porque o bom de fazer em casa, você não comprar pronto, é que você pode fazer bem cremetado, colocar bastante coisa do jeito que você quer, tá? Vou pegar aqui uma travessa. E aí vamos passar o sorvete aqui pra ela. Olha que delícia! E aí vamos cobrir e levar pro congelador. No mínimo, umas 6 horinhas de congelador, tá? Pra ele ficar bem firme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Fiz um cascãozão aqui, gente, que já tava derretendo tudo, porque hoje tá muito calor. Hum, menina de Deus. Ui, doeu o dente. Gente, tá muito cremoso. Tá muito gostoso, muito recheado, cheio de pedacinho de chocolate. E dá pra ver? Vocês conseguem ver como que tá cremoso? Dá pra ter noção? Faz aí que você vai saber o que eu tô falando. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, tá? Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha também essa receita pra todo mundo ver, em especial agora nessa época, né, gente? De verão, todo mundo quer fazer aquele sorvetinho, então compartilha, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!